Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o sexto lote do abono salarial 2018-2019. No caso dos servidores públicos que recebem o PASEP, não haverá mais saques neste ano. Segundo dados do Ministério do Trabalho, serão pagos mais de R$ 1 bilhão para mais de R$ 1,5 milhão de trabalhadores em todo o país. O calendário referente ao ano de 2017 começou a ser pago em julho para os nascidos naquele mês. Quem nasceu entre janeiro e junho vai receber em 2019. Os recursos de todos os beneficiários ficam disponíveis nas contas até 28 de junho de 2019. Para quem recebe o PASEP, a próxima data de pagamento será para o dia 17 de janeiro, quando serão pagos os benefícios para os servidores com inscrição que termina com o dígito 5. Além disso, ainda está sendo pago o PIS-PASEP do ano base de 2016. Tem direito ao abono salarial quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos em 2017 e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias naquele ano. Além disso, a remuneração mensal não pode passar de dois salários mínimos e os dados do empregado precisam ter sido informados corretamente pelo empregador.